Jogadores do Atlético dentro da área, o cruzamento é feito, a bola bateu no travesso Marquinhos, boa finta do Marquinhos, boa meia lua na entrada, vai fazendo Tem todos os nutrientes necessários que o seu corpo precisa, olha aqui Bom passe, glariou pro pé direito, tentou a bomba, ela vai sobrar pra ele, Hércules tirou Bruno Matos, boa jogada, deixou passar Atlético Sorocaba, Romarinho, faz o cruzamento pro César Daniel Pereira, toca no Judson, ele vai pra cima do César Pedalou, foi pra esquerda, fez o cruzamento Bruno Matos, toca de pé direito Boa bola, Marcos Vinícius, pé de pé César, deixou passar pra ele, perna e... 39 é o primeiro tempo, quem sabe agora Escanteio, seis jogadores dentro da área, quem é que sobe Tenta jogar com velocidade, tocou curtinho no Bruno Matos, pro César, na direita Bom passe, Romarinho fez a finta, vai... Boa bola enfiada pro Bruno, a posição mais legal de... Elton Luiz Boa bola enfiada, Romarinho matou no peito, vai sobrar pra ele O artilheiro da Copa Paulista, Marcos Vinícius Toca de lado no Elton Luiz Ele chamou o Bruninho, vai pra cima do Gabriel Bruninho Foi na velocidade, ganhou, fez o cruzamento Vai sobrar com Marcos Vinícius Mais atrás, Ramalho Waltersson, boa bola pro Judson Esse é perigoso, o Hércules tá do lado Judson, pro Hércules Bruninho Ramalho Levanta a cabeça, viu bem o César Deu certo Bola pra ele, vai pintar o segundo Olha o César Clariô tentou Bom toque pro Serrano Pé direito, cruzamento dentro da área Romarinho, Clariô